Muita gente fica insegura na hora de fazer agachamento livre, né? E prefere escolher o agachamento no smith, porque acha que no smith vai estar mais segura pra fazer o movimento. Só que aí, quando vai ver, a pessoa tá fazendo o agachamento no smith também tudo errado, porque não é a máquina que vai fazer você fazer certo. E sim, você saber se posicionar diante do aparelho. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber pra você conseguir fazer um agachamento no smith bem feito e tornear essa perna, empinar esse bumbum, agachando de forma correta. Então, vem comigo, gente, ó. Um dos pontos cruciais em fazer o agachamento no smith bem feito é saber se posicionar na barra, porque é uma barra fixa. O agachamento smith, ele é uma barra que tá aqui presa e você tem que posicionar o seu corpo diante da barra pra você ficar na posição certa. Se você chegar aqui, colocar o pé muito lá pra frente, tá errado. Já falei isso com vocês aqui algumas vezes, que o pé, quando você vai fazer o agachamento no smith, ele tem que estar abaixo da barra e não jogar o pé lá pra frente. Se você quer fazer um agachamento com o pé pra frente, você deve usar outro aparelho, que já seria o rack. Que é esse aparelho aqui, vou até mostrar pra vocês, ó. Que seria o rack, tá? Que ele pode ser, na verdade, aqui ele tá na posição de leg press, né? Mas ele vira aqui e vira um rack. Que é aquele aparelho que você entra ali com as costas e posiciona o pé aqui embaixo. E o rack, gente, ele tem de vários modelos nas academias, tá? Vários modelos. Às vezes vai mudar a marca, vai mudar um pouquinho aí o modelo do seu aparelho. Mas é o rack. O rack, sim, é um aparelho pra você colocar o pé lá pra frente e fazer um agachamento. Aqui no smith, não. Aqui no smith, você precisa colocar o pé abaixo da barra, tá? Abaixo. E aí, você vai tirar. Destravou. Lembrando que a barra, ela pega sempre lá no seu trapézio. Ótimo. Vou me posicionar aqui. Agora eu abro um pouquinho o meu pé. Porque a base pra fazer um agachamento tradicional é mais ou menos a abertura dos seus ombros, tá? Mais ou menos aqui a abertura dos ombros. E aí, você vai fazer o movimento descendo. E até que ponto você tem que descer? Isso é um ponto importante, porque as pessoas fazem muito... Mostra de lado aqui, ó. As pessoas fazem muito o agachamento no smith descendo em excesso. E aí, na hora que vê, tá fazendo assim. O agachamento. Achando que descendo mais, vai ativar mais, né? E aí, fica fazendo exercício com essa postura aqui. Isso aqui tá errado. Por quê? Quando você desce muito aqui, se você desce demais e você não tem flexibilidade suficiente pra isso, o seu bumbum, ele esconde. Sem falar que a gente força muito a nossa articulação do joelho. Olha que postura horrível que eu tô aqui. Isso aqui é um horror. Isso aqui machuca seu joelho. Não ativa mais as suas musculaturas. Faz a sua musculatura ficar em descanso. Então, o que você precisa fazer? Manter esse bumbum pra trás. Então, eu vou descer até aqui, ó. Até o ponto que meu bumbum, ele tá ativo. Meu bumbum, ele tem que tá ativo no exercício. E não é fazendo aquela espremida que ele tá ativo. É mantendo ele fazendo contração muscular. Em que ponto que ele tá fazendo contração muscular? Antes do meu joelho estender e antes de acontecer isso aqui com a minha pelve. Eu tenho que manter o meu bumbum pra trás. Então, esses são pontos cruciais já pra você conseguir manter uma boa ativação muscular durante essa execução desse exercício. Outro ponto. Cuidado pra você não jogar muito o seu quadril pra trás. E aí, às vezes também, o pé pra frente em excesso é ruim. Mas as costas pra trás em excesso também é ruim. E aí, fazer isso aqui, ó. Aí desce muito o tronco e a lombar fica, né, pra dentro ali. Isso aqui também tá errado. Então, você tem que deixar o pé realmente abaixo da barra. E aí, na hora da execução, você não pode projetar o seu tronco muito pra trás. Você vai jogar ele de forma leve pra trás. O bumbum, ele dá uma leve empinada. Leve. Não é fazer isso, tá? Você tem que só fazer isso, ó. Empinou e desceu. Ó, esse alinhamento. Não esse. Isso aqui não. E aí sim, você vai conseguir agachar de forma certa. Um ponto importante que muita gente não leva em consideração é o cotovelo. A posição do cotovelo na barra faz com que você perca a sua postura também. Se você deixa o cotovelo muito pra trás, a tendência é você descer fechando o ombro. Então, o cotovelo, ele tem que tá sempre aqui, ó. Traz ele pra baixo. Traz ele pra baixo da barra. E aí, ele fica aqui. Sempre apontando pro chão. Aí, você faz o movimento. Puxa o ar na descida. Solta o ar na subida. Pra manter o músculo em contração o tempo todo, você vai manter o movimento contínuo, ó. Sem parar embaixo e sem parar em cima. Quando você chegar em cima, ó, você vai subir tudo. Você só não vai fazer o encaixe do joelho. Você vai subir até o ponto antes dele encaixar e vai descer. E aí, ó. Controlando a cadência. E sobe. Tá vendo que eu não paro o movimento nem um minuto, ó. É contínuo. Isso é importante também pra você manter uma intensidade e uma contração boa na sua musculatura do início ao fim do movimento. Manter tensão muscular do início ao fim do movimento, tá? Agora, eu quero que você comente aqui se você faz esse agachamento no Smith bem feito ou se você tá cometendo algum dos erros que eu falei. Tem algum erro aqui que você tá cometendo? E marca uma amiga que precisa muito aprender o agachamento no Smith. Manda esse vídeo pra ela. Marca ela aqui nos comentários. Tchau, 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 tchau.